E aí, rapaziadinha? Está começando mais um vídeo do Kaique Vlog. Não, eu também vou deixar. Amor, eu uso papel porque eu fico mais engraçadão, tá ligado? Eu não gosto, ó. Vai, amor. Então, você agradece para o mundo que está comentando, criticando, para o nosso canal. Vai, amor. Agradecei, tá ligado? Não, vai. É, vai. Puxa, vai, puxa. Vai. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Vai. Gente, muito obrigada por vocês. Estão gostando do vídeo. Deixem o like e ativando o vídeo. É isso aí, tá ligado? É isso aí. Rapaziada, eu e ela vamos gravar o som do MC Paiva e do som do MC Gab e MC. O nome da música é Bandiga Não Dança. Vamos gravar esse artigo foda porque está em alta. Está em alta, gente, né, tá ligado? Porque eu e ela são muito fã do Paiva porque todas as músicas do Paiva estoura. E pelo que, amor? Ô, tá ligado, sim. Não, estoura, mas eu não sou fã. Então, mas estoura, né? Ah, então pare de mentir. Bora pro som, rapaziada. Tá começando. DJ Aladdin, haha, o gênio dos beats. Eu tá pro que chama elas pra colar. Mas não se explota quando vê nós dois passar. Eu vou furando o vento. O Gabi, meu mochilinha. Nós é os cara do momento. O terror das famosinhas. Estaciona a nave, boto no pezinho, peço um copão. O dia começa só quando a noite é se tem bailão. Bandido não dança, dança. Bandido, ginga e balança. Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá. Bandido não dança, dança. Bandido, ginga e balança. Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá. Elas querem colar com nós, que tá com o bolso forrado. Todo dia é uma conquista, tem Porsche, BMW. Um sábado não é por aí, Riviera tô virado. Essa vida é uma loucura, ai quem disse que eu laio. Balneário Camboriú. Injeto na carretinha, desfila Miami Blue. Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um. Da leste, mandou pro Recalque. Baitou, maluco. Camisa de time, ouro no pescoço. Dinheiro no bolso, sei que tô chavão. Sexta é dia de corta, cabelo. Comprar que de caro e lavar na vão. Se é praia de água, doce. Brasília ou Porto Alegre. Da marina, pega lancha. Não posso esquecer do gel. Bandido não dança, dança. Bandido, ginga e balança. Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama. Bandido não dança, dança. Bandido, ginga e balança. Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama. Nossa amiga, acabei de ver o pai e o Gabi passando de moto. Ai, acho que eu tô apaixonada. E aí, gata. Fala o que você achou dessa música? Quando Junta Paiva e Galeno em si. Falei. É louco. Tá correto. Essa música é curta, mas tá bom que não quer destino, né? Falei o que você achou dessa música. Rapaziada, sinceramente, Quando Junta Paiva e o Gabi, mano. O cara são absurdos, tá ligado? O cara é diferenciado e também nem se fala, tá ligado? Da qualidade do vídeo, porque parece sendo filme, tá ligado? Mano, o... Tá ligado? O azul do carro, o arroz do céu, tá ligado? Porque parece, mano, outro nível, rapaziada. Você é louco, mano. E aí, rapaziada? Como eu sou muito fã do Paiva, eu tenho que gravar esse ativo com ela, pra ela surtar, tá ligado? Daquele jeitão, mas... Louco. E você, gata? Falei. 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 Falei.